Eu Quero Estar Eu Quero Estar Relaxa, deixa-me fazer-te subir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, sou ao teu Quero te levar Aonde mais ninguém me levou Onde eu cheiro a flores e esforço aos filhos de quem eu sou Eu Quero Gritar Ainda que me falte a voz Aceita agora e não sabes E quando acordares Eu Quero Lá Estar E Vais Perceber que eu sei que eu te procuro É sempre Eu Quero Estar É ao teu lado pra sempre Relaxa, deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu É ao teu É ao teu E quando eu te tocar Vais ver Que este sonho real Podes crer E quando a luz E quando a luz se apagar Vais ver E nosso amor vai brilhar E quando acordares Eu Quero Lá Estar E Vais Perceber que eu sei que eu te procuro Sempre foi teu Eu Quero Estar Ao teu lado pra sempre Relaxa, deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu Sou ao teu Eu Quero Estar Eu Quero Estar Ao teu lado pra sempre Relaxa, deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu Sou ao teu Sou ao teu Eu Quero Estar Ao pé de ti Pra sempre ficar E nunca mais fugir Eu Quero Estar Ao pé de ti Pra sempre ficar E nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais Nunca mais fugir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado.